A Maria Aparecida, moradora do bairro Canaã, lembra que apenas a Policlínica Central é responsável pela aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Varginha. E pergunta, qual é o motivo para essa exclusividade no município? A gente levou esse questionamento ao doutor Luiz Carlos Coelho, que esclarece os motivos. Acompanhe. Bom, Maria Aparecida, a primeira dose está sendo aplicada somente na Policlínica Central por uma estratégia ligada ao número de doses do frasco. Como a gente ainda tem pessoas aguardando, buscando pela primeira dose e para evitar desperdício de vacina ou que a gente consiga, não abra um frasco que é multidose e não tenha em quem aplicar as vacinas remanescentes naquele frasco, tem sido feito um cadastro e direcionando os indivíduos que faltam tomar a primeira dose para a Policlínica Central, onde é feita a abertura do frasco e os pacientes agrupados tomam sua vacina. Mas não é mesmo a vacina? A vacina para a primeira dose, ela já vem para a primeira dose, a de segunda dose para a segunda dose e assim sucessivamente. Cada grupo, ele tem a elegibilidade de uma vacina e o Programa Nacional de Imunizações, eles já nos mandam as vacinas em pacotes fechados para cada público-alvo. Ligue para 3690-2110 e 3690-2711 ou envie mensagem ao e-mail tvprincesa.com.br para fazer a sua pergunta ao médico Luiz Carlos Coelho. O atendimento funciona de segunda a sexta, de sete da manhã às sete da noite.